Com a nova concessão, as tarifas das praças ficarão mais de 30% mais baratas em comparação com a última tarifa cobrada em novembro de 2021, ainda nos contratos antigos. Isso representa um valor 65% menor do que a tarifa por quilômetro rodado que seria cobrada se o anel de integração ainda existisse. O lote 1 de concessões das rodovias do novo pacote foi arrematado pelo Grupo Pátria. O leilão foi realizado na Bolsa de Valores em São Paulo e contou com a participação do governador do Paraná e do ministro dos transportes. Se você pegar o preço atualizado do que era o nosso preço de concessão para os dias de hoje, teve um desconto de 65%. Então é uma vitória do povo do Paraná, uma vitória da boa modelagem que foi feita pela nossa equipe, junto com a equipe também do Ministério dos Transportes, e automaticamente um novo momento da infraestrutura do Paraná. Nós estamos falando do maior pacote de concessões rodoviárias da América Latina. São 50 bilhões nos seis lotes que serão colocados à disposição dos investidores. São 50 bilhões de investimentos em obra. 1.800 quilômetros de duplicações. Esse primeiro lote das rodovias integradas, estaduais e federais do Paraná, é o maior leilão rodoviário do ano aqui na B3, né? E esse pool de leilões do Paraná vai ser o maior grupo de leilões em um estado em toda a América Latina. Isso vai modernizar muito a infraestrutura do estado, vai servir de modelo e de parâmetro para outros estados do Brasil, e nós estamos, assim, confiantes que vai dar tudo certo. Eu espero que o Vitorioso hoje cumpra o seu contrato, porque nós modernizamos, melhoramos o contrato. Os contratos agora têm mais saúde, mais flexibilidade, mais transparência, arbitragem independente para conflitos. Isso vai garantir mais saúde, porque são contratos de 30 anos. A nova empresa arrematou 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais entre Curitiba e região metropolitana, Centro-Sul e Campos Gerais do Paraná, e deverá investir mais de R$ 7 bilhões em obras de melhorias e manutenção em trechos das rodovias. Segundo o edital, 344 quilômetros serão duplicados, e 210 quilômetros receberão faixas adicionais. Também estão previstos 44 quilômetros de novos acostamentos, 31 quilômetros de novas vias marginais, 27 quilômetros de ciclovias e 86 viadutos, trincheiras e passarelas. Esse novo lote atravessa diretamente 18 cidades, que reúne mais de 3 milhões de habitantes. Então, é um pacote muito arrojado. Hoje nós tivemos o primeiro. No mês que vem, agora, de setembro, dia 29, teremos já o segundo lote. Isso é um lote muito importante para o Estado. E a segurança de ter aí uma concessão e rodovias muito mais modernas, inclusive sendo uma das mais modernas da América do Sul. Ainda não há uma data definida para que as novas tarifas comecem a ser cobradas. A empresa vencedora assume a concessão após a assinatura do contrato. Até lá, alguns ritos legais ainda devem ser cumpridos, como a publicação da ata de julgamento do leilão em 8 de setembro e a publicação do julgamento dos recursos pela ANTT no dia 5 de outubro. No dia 27 de outubro, o resultado deve ser homologado. Até o dia 29 de dezembro, deve ocorrer a assinatura do contrato. Essas datas estão sujeitas a alterações.